Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este domingo, dia 27 de junho de 2021, está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Meu querido, minha querida, às vezes, no meio das aflições, no estresse da vida cotidiana, podemos até dizer, ah, Senhor, até quando? Eu não consigo ver além da dor de hoje. O que o amanhã trará? Você estará presente, Senhor, nesta aflição também? Mesmo que sem perceber, muitas vezes, questionamos. Mas saiba, meu querido, minha querida, que o Senhor já nos disse, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E muitas vezes, trememos diante do pensamento de estarmos entre os que retrocedem para a perdição, porque o sofrimento, a dor, a dúvida, é uma terrível ameaça à fé na futura graça de Deus. Saiba disso. Agora, como é maravilhoso escutar o que a palavra de hoje promete a todos nós, não é mesmo? Muitas vezes, nós estamos cansados, aflitos, mas a palavra vem nos dizer hoje, o Deus de toda a graça que, em Cristo Jesus, chamou a sua eterna glória, ele mesmo há de aperfeiçoar, ele mesmo há de firmar, fortificar e fundamentar. E a segurança que devemos ter é que o Senhor não demorará, além do que podemos suportar, e que aniquilará também todas as falhas que lamentamos. E essa segurança vem de toda a graça do Senhor, porque Deus não é um Deus de pouca graça, como graça derradeira. Ele é o Deus de toda a graça, incluindo os infinitos, os inesgotáveis estoques de graça futura. E fé nessa graça é a chave para permanecer no caminho estreito, o caminho difícil que conduz à vida. Assim, eu lhe digo, mas com muito carinho, com muito respeito, por maior que seja a dificuldade pela qual possa estar passando, não desanime, confie, E, sim, mantenha a fé e a esperança, por mais difícil que seja, e sabemos que não é fácil. Todos enfrentamos dificuldades na vida. Mas não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição, ele dá as provas, conforme o nível do nosso entendimento e evolução. E nesta escola, nesta escola da vida, há alunos, sim, em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados, mas o mais importante mesmo é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos, então, compreender as nossas limitações e também as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança, pois elas são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembremos de que Jesus está no leme desse barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Amém. Agora eu lhe convido, com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento de oração. Senhor, meu Deus, quero agradecer-te por estar sempre pronto a me ouvir. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Quero também, Senhor, colocar em tuas mãos, no dia de hoje, os projetos, os planos, Senhor, que tenho no coração. Vem-me dê sabedoria, sabedoria para poder colocá-los em prática, se assim for, da tua vontade. Me auxilie a olhar com os olhos todos os aspectos desse projeto. Abra, Senhor, minha mente para encontrar saída nas questões difíceis. Estou pronto, Senhor, para readequar o que for necessário, segundo a tua vontade. Mostre-me se preciso mudar alguma coisa ou se ainda não é o momento de realizar aquilo que tanto preciso, aquilo que quero. Renove também, Senhor, as minhas forças, as minhas forças, Senhor, diariamente, para que eu tenha um novo ânimo e, se necessário for, recomeçar quantas vezes for preciso. Quero sempre honrar ao Senhor com os meus planos, que eles possam servir de bênção também na vida de outras pessoas. Não deixe que a ganância me seque, tire a visão vinda do Senhor. Quero que o Senhor seja prioridade na minha vida, e isso inclui os meus projetos. Graças te dou, Pai, por poder sonhar que meus sonhos sejam os seus. Siga comigo nessa jornada e que o êxito dela seja todo teu. Por isso, Senhor, quero hoje sempre colocar meus pedidos em tuas mãos na minha humilde, mas sincera oração. E desde já, eu te agradeço, meu Senhor e meu Deus. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, o seu like no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe. Se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. Amém.